O presidente interino Michel Temer recebeu hoje representantes de centrais sindicais para tratar de mudanças na previdência social. O objetivo do governo é tornar o sistema sustentável a longo prazo. Foi a primeira reunião do governo com as centrais sindicais para discutir a reforma da previdência social. Ficou acertado que vai ser criado um grupo de trabalho para discutir a proposta. Cada central vai indicar até dois membros para o grupo. Esse é o fato mais importante. O governo topou discutir e para nós é importante um governo que dialoga, que discute e não impõe. O governo já sinalizou que não vai reduzir direitos da previdência social. Uma das ideias é criar um regime de transição para quem já está no mercado de trabalho e contribui com o sistema. A meta é deixar a previdência sustentável a longo prazo, já que a população brasileira passa por um processo de envelhecimento de forma rápida. Além do envelhecimento da população, outra dificuldade da previdência é de caixa. Como o sistema gasta mais pagando benefícios do que arrecada em contribuições, existe um saldo negativo nas contas. Esta diferença chegou no ano passado a quase 216 bilhões de reais, segundo a Secretaria Nacional da Previdência Social. A primeira reunião da equipe que vai estudar mudanças na previdência será na próxima quarta-feira, sob a coordenação da Casa Civil.